Israel teve três grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Saul escolhido pelos homens, Davi o homem segundo o coração de Deus, e Salomão, filho de Davi, aquele que iria construir o templo para Deus. Mas Saul em algum momento se sente ameaçado por Davi e se torna um grande inimigo de Davi, um grande perseguidor. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 18 e versículo 11, que em um momento Saul pega uma lança e atira contra Davi, porque ele dizia, encravarei Davi na parede. Só que diz a Bíblia que Davi se esquivava, e isso aconteceu por duas vezes. Ele lançava contra Davi e Davi se desviava, se esquivava daquela lança lançada por Saul. Davi poderia pegar a lança e devolver em Saul, tentar atirar novamente em Saul, mas Davi nunca aprendeu a arte de arremessar lanças, porque Saul é Saul, Davi é Davi. Ele simplesmente se esquiva e segue a vida. As nossas atitudes revelam quem somos. Portanto, você pode estar passando perseguições, e não é por isso que você vai devolver as lanças sobre o seu inimigo. Segue a sua vida e nunca aprenda a arte de arremessar lanças. Você é diferente e Deus está contigo.